Cabo Verde registra em média cerca de um suicídio por semana e 50 por ano. Números acima da média africana e mundial. Valores que levam as autoridades nacionais a delinear uma estratégia nacional de prevenção do suicídio que está na sua fase final. Hoje, na capital, diversos parceiros estiveram a debater a problemática do suicídio, considerado um problema da saúde pública no país. No passado domingo foi celebrado o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, razões que levaram à realização, hoje na capital, de um webinar para debater a questão do suicídio, um problema de saúde pública no país devido ao elevado número de casos ocorridos. Em média, cerca de 50 pessoas por ano moram em Cabo Verde ou se suicidam em Cabo Verde. Temos aproximadamente um caso de suicídio por semana, portanto, é média, não é? Portanto, 50 suicídios por ano. Isso tem de ser trabalhado para que haja, de facto, uma redução. A Associação Aponte tem sido uma parceira na luta pela promoção de saúde mental no país. Até porque uma boa saúde mental é um passo gigante na prevenção do suicídio entre nós, cujos fatores de risco são os seguintes. Os fatores de risco são doença mental, portanto, sobretudo, esquizofrenia, depressão, não é? Use de droga, álcool, as crises da adolescência. Questões económicas que estão, por exemplo, do foro judicial de um indivíduo estar preso. Portanto, a prisão constitui, enfim, uma instância propiciadora, portanto, do comitimento de atos de suicídio. Um fenómeno preocupante ultimamente em Cabo Verde tem sido casos de ocorrência de suicídios entre crianças e adolescentes. A questão do suicídio na criança e adolescente é muito preocupante. Obviamente que há que fazer estudos mais aprofundados para entender as causas também, mas há muito trabalho que temos de fazer com as famílias, sobretudo, e com a comunidade, como eu referi anteriormente, as próprias igrejas também têm um papel muito importante nesse sentido. Obviamente que uma criança ou um adolescente se suicida é fator de preocupação, mas essa abordagem que deve ser comunitária, mas também nas escolas, os professores têm um papel muito importante. Diálogo, ambiente familiar sadio, aposta em melhorar as condições de vida das famílias e da sociedade em geral, são fatores a valorizar para diminuir casos de suicídio entre nós, potencializando uma melhor saúde mental. O suicídio é um problema de foro mental, mas é um acúmulo de problemas pessoais, familiares e sociais que devem preocupar a todos, até porque cada caso de suicídio concretizado representa uma média de 20 tentativas e, em Cabo Verde, apenas uma ínfima porcentagem das pessoas que já tentaram suicidar-se procuraram os serviços de saúde.